Fala galera! Hoje eu vou estar mostrando aqui a praia de Balmoral Beach, então vem comigo que vai ser show! Já deixa o seu like e se inscreve no canal porque isso aí não custa nada pra você, isso me ajuda demais! Olha só! Olha a dança do acasalamento! Olha, se liga aqui, de manhãzinho, nascer do sol, o tratorzeiro aí fazendo um drift na areia. Olha aí! Que da hora! Olha que louco! Olha lá a galerinha dando um mergulho, nadando, a moça aí dando uma corridinha. Essa praia aqui de manhã, um monte de gente vem tomar um banho aí, dar um mergulho na água, dar uma corrida. Olha, se liga essa árvore. Olha o tamanho da bicha. Quanto tempo você acha que essa árvore tem de vida? Deixa aí nos comentários. E aí aqui os lixos, né? Lixo reciclável e o normal, orgânico. Aí aqui já tem um chuveirinho, ó, pra você lavar o pé. Olha o cachorro, ó, solitário. Tadinho. Tadinho do nenê. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Aqui mais lixo. Moro, né? Moro aqui perto, você vem toda manhã aí, dá uma caminhada, dá um pulo no mar. Chegar até ali naquela ilha, pelo visto não dá pra atravessar uma pontezinha ali. Então, vem comigo. Hábito bom, tipo, você vai dar uma nadada na água do oceano, correndo, tranquilão aí, olhando essa paisagem, só o barulho, só. Vou mostrar aqui como que é o banheiro. Então, tem uns chuveiros aqui, aí aqui o masculino. Bora dar uma entrada. Então, tem uns mictórios, aí tem um vaso, pra quem quer dar uma cagada. E aqui tem os negócios, tem sabão. Tira o sabão da minha mãe. E aqui outro vaso. E aqui uns torneios, passarinho do bico amarelo. Barriga branca, marrom nas costas, bico amarelo. Olha, tá tretando com o outro, olha. Aqui já é perto da ilhazinha que eu tava mostrando. Ó, já outro lado ali, ó. Outra praia. E aqui a ilhazinha que tem no meio. Mais lixo, né? Mais lixeira, ó. E desse lado aqui, ó. Pessoal nadando ali também. Desse outro lado aqui, ó. Os caras ali fazendo canoagem. Pescando ali. Olha só! Olha a dança do acasalamento. Remando ali, atroneguinho no barco. Com a varinha pescando de boa. O pássaro fazendo a dança do acasalamento. E é isso. Vou continuar, vou até a ponta ali. Se você tá gostando aí, ó. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo que eu posto. E já tá na ponta da ilha. Tem uma árvore. Ó, um casal aí, ó. Feliz. E uma moça ali, olhando pro nascer do sol. Refletindo, pensando na vida. Olha só que visual. Que visual, mano. A galera nadando ali. Olha aqui, vamos ver a vista da praia do lado. Que a gente veio do outro lado ali. Essa aqui já é a outra parte. Se liga só. Ué, é pra você nadar. Porque, pelo que vocês podem ver aí, ó. Aqui não tem onda. Então, tipo, você fica de boa aí, tranquilo. As outras praias, assim, como o Bondi. Tem bastante onda, sabe? Então, não dá pra você... Depende da parte, não dá pra você ficar nadando assim. Igual as pessoas ficam aí na água mais tranquila. E o vídeo tá ficando no final. Já tá acabando. Mas, se você quiser assistir mais vídeos como esse. Já se inscreve no canal aí. Pra não perder nenhum. E deixa seu like. E deixa um comentário aí. Dando uma sugestão aí. O que você tá querendo ver aí em Sydney. Tamo junto. Até a próxima. Se você gostou deste vídeo, me dá um like e se inscrever no meu canal. Tchau. Tchau.